Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Tech Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vou passar pra vocês hoje o tutorial simples e tranquilo pra você poder instalar a sua foto personalizada na Mi Band 4. E eu vou ter que contar pra vocês um fato engraçado aí que aconteceu, né? Hoje, sexta-feira, dia 19, é isso? 19. E ontem que eu descobri isso, que eu gravei, eu falei, cara, eu tava nos fóruns aí pesquisando de madrugada, aí conversei com as pessoas, a galera falando inglês, aí o outro entra e fala em chinês, o outro árabe. Falei, cara, beleza, aí consegui, quando eu consegui instalar, eu falei, putz, agora sim vai explodir, porque eu só tinha assistido até então vídeos de youtubers brasileiros grandes, falando, dando a dica de instalação do aplicativo que você baixa na Play Store, pra você mudar o watch face, instalar com a cara do Mickey, com a cara do Homem de Ferro, aquela coisa. E esse, quando eu falei, putz, eu vou instalar a foto que eu quiser na Mi Band 4, e falei, cara, agora eu vou conquistar o mundo, já era, explodiu. E aí eu até botei no Instagram, cara, postei no Instagram um vídeo, ó, tem um youtuber tech favorito, isso ele não fez pra você. Cara, que vergonha que eu paguei. E aí quando eu fui, uma simples pesquisa no YouTube que eu coloquei lá, como colocar imagem, uma foto, como colocar uma foto na Mi Band 4, já apareceram zilhões de vídeos, cara. E eu achando que tinha descoberto, sabe, a arca, a arca perdida. E cara, que vexame que eu paguei pelo Instagram, cara. E aí a galera já chegou respondendo, acabou virando uma brincadeira. Mas enfim, deixo a dica pra vocês. Antes de postarem qualquer coisa e de falarem qualquer coisa, que isso é a regra básica, pra mim, que tem uma opinião, vamos dizer assim, de peso, eu não posso publicar nada sem antes ver o que eu tô publicando e me certificar bem daquilo, né. E tá aí, paguei um vexame geral. Mas enfim, foi engraçado. Já tem vários amigos, inclusive, youtubers que já fizeram esse vídeo aí. Mas vamos lá, o material tá pronto, já tá gravado, foi feito ontem. Espero que vocês consigam instalar a sua foto aqui na Mi Band 4 e que vocês gostem, tá bom? Deixa aquele like aí que ajuda também, beleza? Vamos lá então pro tutorial. Bom, como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tenho já a minha Mi Band 4 com o tema personalizado daquele aplicativo que todo mundo já conhece, todo mundo já tá cansado de ver, né. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai aqui embaixo, na descrição, vai ter o link de download do APK que você vai instalar aqui no seu aparelho, tá bom? Você fez o download dele, você vai acessar aqui a sua pasta de arquivos, né, gerenciador de arquivos. Primeira coisa que você vai fazer é clicar no link aqui embaixo pra você fazer o download do APK do aplicativo da Mi Band 4 Screen. Você vai clicar aqui e fazer o download dele. Feito isso, fez o download, você vai abrir aqui o instalador de pacote, tá vendo? E ele vai perguntar aqui, ó, se você quer instalar. A gente instala, tá bom? Essa é a imagem dele. Instalou ele, vamos abri-lo. E a gente tem que dar, lógico, aqui as duas permissões necessárias, tá bom? E abrindo essa tela, a gente clica aqui na direita, no botãozinho da direita. Esse aqui já é o aplicativo, mas porra, digo, tá todo em chinês, cara. Simples. Primeira coisa, aqui em cima, nessa setinha aqui, muda o idioma para inglês, que fica mais fácil, tá? Clicou aqui, ele já vai mudar aqui pro inglês. E agora a gente vai clicar aqui no meio, nesse campo branco. E esse segundo botão aqui, pra gente selecionar a nossa foto. Tá aqui, ó, selecionei a foto, cliquei nesse verdinho aqui. E aqui a gente vai agora ajustar ela, tá? Pro tamanho que você quiser. Aqui esse recorte é a tela da Mi Band, tá? Então você vai ajustar aqui a sua foto pro tamanho que você quer. Do jeito que você quiser aqui, a foto que você quiser. Ela tem que estar na sua galeria, salva, tá bom? E clica aqui em OK, tá vendo? Já tá a minha foto ali. Aqui agora a gente vai dar um novo nome pra essa watch face. Vou colocar aqui Rodrigo. Rodrigo. E uma introdução nova. Qualquer coisa, você pode escrever qualquer coisa, tá? Não tem problema não. Escreveu aqui um nome e uma introdução, qualquer coisa, tá? Você vai clicar nesse chinesinho aqui. Você vai selecionar o padrão, mas não é de watch face. É o padrão do relógio, das informações que vão aparecer na tela. Então, você tem que selecionar alguma que encaixe mais ou menos com a imagem que você selecionou ali pra não ficar uma coisa esquisita, por exemplo. Não ficar uma coisa muito diferente, né? Então, eu vou aqui, deixa eu ver, deixa eu selecionar essa, tá vendo? Que o meu rosto tá mais ou menos à direita, embaixo. Eu vou selecionar essa que a hora e as informações vão ficar aqui. Mais ou menos isso, calculo eu, né? Tá vendo aqui, ó? Ficou legal, não ficou ruim, tá vendo? E agora aqui eu vou lá submeter. Aí ele tá criando o pacote da watch face, tá? Agora a gente clica nesse botãozinho verde, que ele vai fazer o download da watch face. Tá vendo? Fez o download aqui, ó. Rodrigo.bin. Agora aqui a gente sai fora. A gente vai agora aqui no gerenciador de arquivos, tá? Deixa eu abrir aqui, gerenciador de arquivos. Eu tenho que pegar o item que eu acabei de fazer o download, tá? Eu vou acessar aqui agora o armazenamento interno, que pra mim aqui em lista é mais fácil, né? Aí eu vou clicar aqui em downloads, foi, né? Onde ficou salvo aqui o Rodrigo, que é o novo bin que eu quero, tá vendo? Vou recortar ele, tá? Eu selecionei ele, clicar aqui nas três bolinhas e cortar ele. Agora eu vou mover esse arquivo, tá? Mover aqui pra pasta Android Data, ok? Aqui agora a pasta aqui é com.xiaume.com.com. com.xiaume.hme health Essa daqui, tá? E agora aqui em files Watch, que em local E aqui você vai selecionar alguma dessas aqui, qualquer uma dessas. Vamos pegar essa primeira aqui, 27AB. Já estou vendo ali que ela tem essa whiteface azul. Então eu vou colar ela aqui dentro, ok? Colei ela aqui. Agora eu vou copiar esse nome aqui. Vou selecionar o nome da whiteface aqui nas três bolinhas. Renomear. Eu vou copiar o nome dela completo aqui, tá? Copiei, cancela. Copiei o nome dela, eu seleciono ela e deleto. Eu apago. E agora eu venho na minha aqui, selecionei. Renomear ela. Apaga o nome dela toda aqui que eu fiz. E colo o nome da whiteface que eu tinha copiado lá, ok? Feito isso, eu já criei minha whiteface. Então eu vou ter que acessar agora. Vamos lá abrir o Mifit. Abrir aqui o Mifit. Vamos em perfil. Aqui selecionar M-Band. Configurações de tela. E agora aqui nas minhas telas. Lembra qual era a whiteface que eu tinha selecionado lá? No gerenciador de arquivos. É selecionar ela e sincronizar. E ela vai dar o comando aqui e vai mudar a watchface. Vamos ver aqui. Tá sincronizando, tá vendo? E terminando aqui ele vai botar a minha foto aqui já na tela. Tá aí, ó. Com o tema do relógio que a gente escolheu. Certo? Então, pessoal. Simples, fácil. Basta seguir o tutorial bem tranquilo. Você vai gostar, vai curtir. Poder personalizar. Botar com a sua cara. Tirar dessas caras de cachorrinho. Da Xiaomi. Esses genéricos e tal. E vai colocar uma foto sua. Realmente um tutorial produtivo pra vocês. Diferente de fazer o download de um aplicativo na Play Store. Tá bom? Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo. Compartilhe que ajuda bastante. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!